Fala galerinha do Youtube, esse faz que me matou, hein galerinha? Agora eu vou fazer um desafio. Quem aguenta mais é a pregadora. Aqui o Neto. Ah, vou pegar mais. Ele vai botar os apregadores. Mas não vai pegar mais, então. Ele vai começar a botar em... Aonde? Vem, galera. Deixa ali. O outro agora. Não! O outro, faz dois coisas. Matou no coro, gente. Não vou botar em... Comigo, galera. Depois eu vou ter que respirar. Vem, bota nele ainda, né? Tchau, menino. Não tem que ir até mais. Não, não. É, eu vou botar nele, tá? Começou. Já tá falando. Filma aqui também. Filma aqui também. Eu falava que me venceu. Não vou lhe apertar. Olha, aperta. Perdeu. Perdeu. Ganhei. Ai, cara. Tomei o meu nariz, cara. Isso aqui também. Parte, entendeu? Isso aqui parte. Essas daqui tão fora. Não, perdeu, Beléu. Quem? Não, ele perdeu. 1-0 pro Beléu. Bora, já perdeu. Vamos de hoje. É pra ver quem aguenta mais. Vamos pra outro agora. Peraí. Na barriga. Eu não vou apertar agora. Agora é na barriga. Valeu. Abre o bolo. Ai. Isso dói, moço. Eu não quero isso, não. Eu não quero mais, não. Perdeu? Eu não quero mais. Não, mas eu quero isso. O Elan vai dar um dedo. Bora. Beleza na minha orelha. É. Meu cabelo. Eu escolho. Ele escolhe. Tira de longe. Filma de longe. É, não. Tá bom. Bora. Galerinha, olhinho. Tem um novo participando agora. É três. O Matheus também vai participar. Ah, não. Saca, é nada. Ah, o Elan. Eu tô primeiro no Matheus. Aquele não, o Elan. Esse não, eu tô, Matheus. Tô, hein. Vai, né? Primeiro no Matheus. Eu escolho. O Matheus primeiro. Não, não. Eu escolho. Eu escolho. Ai, que nem dói. Não, não. Deixa eu botar. Eu escolho. Tudo nas pescasas. Acho que vai encampar o buraco. Não, não. Vai, filha. Ai, eu não posso. Galerinha, tá conversando. Vai, né? Galera, eu não posso ir. Tu tem que esperar. O outro vai. Mas, 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 que? Eu não posso ir. Ai, eu não posso ir. Ai, eu não posso ir. É só isso, meu. Ai, isso dói demais. Ai, isso dói demais. Já? Foi tu, né? Ai, tá dando demais. Ai, tá dando. Ai, eu vou espocar. Eu vou espocar. Não, não me luta. Não, não me luta. Não, não me luta agora. Não, não me luta agora. Eu vou espudir. Eu tomo o meu primeiro. É eu. Ai, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. Ai, eu não consigo me mover. Que legal. Bora ver quem é, Goiânia. Eu tô morrendo. Quem é, quem tira o primeiro vai morrer. Ai, ai. E aí, tira a mão daí. Ai, não. Ai, eu tenho que... É, o meu dele caiu. O meu dele caiu. Perdeu. Deixa eu botar. Ele já saiu fora, ele perdeu. Não, caiu, caiu. É, também tá caindo. É, galerinha. Tá muito doído. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu poço não pode. Ele bota muita poço. Eu não consigo. Mas o meu não sabe. Eu não consigo. Meu poço. Meu poço. Ai, eu posso. Vai sair... Vai sair lente da nossa poço. Nossa peça. Lente. Ai, meu filho. Lente. Eu vou tirar. Eu vou tirar, galerinha. Eu vou perder. Não dá. Não dá, galerinha. O Elas vão morrer com esse negócio de no teu pulo. Perdeu. Perdeu. Perdeu o Elas. Melhor perder do que morrer. O Elas só tirou. Perdeu, perdeu. Saiu, saiu. Olha como ficou aí, o Elas. O povo perdeu também aqui. Quem ganhou foi o Matheus. Porque tu tava tirando, o Vitor. Não. É verdade. Não. Olha, galera. Olha o meu pulso. Galera. Olha o meu pulso. Olha o meu mamilo. O meu mamilo. O meu pescoço. Brincadeira. Não. 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 Eu aguentei só não aqui. Não. Eu não posso. Não tá vendo. Eu não posso. Ô, no dedo. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não. Não pode. Eu não posso. Galera. Eu quero que isso dai. Vai, não vai. Vai, não vai. Ganeio. Galerinha, galerinha. Ganeio. Eu quero que isso dai bata. Bata a meta de 200 a 500 likes. Vem se quero de sofrer, não. Vamos lá pra fora, galerinha. Vamos lá pra fora. Volta, tá chovendo. A galera não dá nem pra... 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 Eu vou fazer um pouco. Vamos lá pra perdê. A galera não dá pra... Oita, você me bate. Ah, nem dói me bate. O zur base é... Porriga. A gente levou assim, cacatinho. Melhorou, né? O cidadão aqui tá doendo. Porque não dá pra andar Tem que ficar Faz pra dor Não vai dar, pessoal É pro marco que tá o chão Olha essa bicicleta aí, o Alex Meu pé, meu pé Vai descarrega-se lá na rua Vai lá no Pikachu Vai lá no Pikachu Vai lá no Pikachu Olha aqui, meu Onde ele vai pra chuva Tá chuva Consenta no visual Não, não, não Vai chuva não, vai chuva não Parece que eu tô tomando uma agulha Parece que eu tô, tipo, internado No dedo, parece que eu tô internado Metendo uma agulha em mim Na barriga, no chupaco e no dedo É isso, na barriga, no dedo E no chupaco Daria, vamos ver quem aguentou Quem tirar Quem 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 tirar vai Morrer Vai É pra ele que sai o negócio Quem deixar mais tempo no corpo Vai vencer Vou ter que ir assim Sem uma sandália Aqui eu tô fácil Nem dói Eles vão ter colocado aqui Não Não Vai colar o dedo Vai colar no meio É da linha Não sinto Vai colar no meio Vai colar no meio Vai colar no meio Oito minutos Então tá Vai ter uma segunda parte Eu vou assim até cem minutos Vai ter uma segunda parte Agora Vai com ela Vou fazer um escampo Eu vou ter um escampo Eu vou ter um escampo Eu vou ter um escampo Parece que o meu dedo, 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 minha barriguinha, minha barriguinha. Ai pai, eita. Meu dedo, meu dedo tá todo esfolado, ah não tá nem tão mais, parece uma buraco aqui. Gente, olha a minha barriga. Que zoado. Agora eu vou colocar só nas cabeças do dedo. Virou, galerinha, se vocês quiserem uma parte 2, deixa eu ver. Eu quero, já que foi muito doloroso esse negócio aqui, eu quero de 200 a 500 likes pra parte 2. Ai gente, olha. Eu quero de 200 a 500 ações. Caramba. A gente tá assistindo esse vídeo. Então galerinha, a gente vai ficar com o vídeo por aqui. Então eu quero dizer, se vocês quiserem o canal, continue, comenta aí e falou. Eu te espalho. Eu te espalho.